Como vocês devem ter percebido no título, eu estou largando meu iPhone 11. Esse daí foi o meu smartphone principal nos últimos dois anos, e eu queria aproveitar esse vídeo aqui para explicar tantos motivos dessa troca, quanto se ainda vale a pena ter um desse agora em 2022. Se vocês ficarem interessados por um iPhone 11 ou qualquer outro modelo, tem links na descrição, tem link também aparecendo aqui na tela do YouTube, e outra dica é usar o comparador EscolhaSegura, a nossa extensão para computador e aplicativo para Android que compara preço, testa cupom e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Com isso em mente, bora bater um papo sobre iPhone 11. Como eu já comentei em outros vídeos, existem três motivos bem específicos para eu ter escolhido o iPhone como um celular principal, por assim dizer. Primeiro, só ocorre um lançamento desse celular por ano, enquanto pelo menos uns 20 Androids passam pela minha mão para testes. Diferente de outros produtores que gravam os celulares eles mesmos, eu preciso entregar os aparelhos de review para que as filmagens sejam feitas, então o iPhone é uma escolha fácil, eu só vou precisar entregar uma vez por ano. Ele fica paradinho comigo com os aplicativos importantes, enquanto todo o resto roda com a equipe. O segundo motivo é justamente a facilidade de passar um aplicativo de banco de um modelo para o outro. Em Android, mesmo que você copie tudo, geralmente é necessário validar o celular novamente no caixa eletrônico. No iPhone eu nunca precisei voltar para o banco para validar, e olha, isso aí facilita muito minha vida. Agora, se você já teve uma experiência diferente com o Android, que você mudou do celular e ele manteve a configuração do banco, manda aqui nos comentários que eu posso estar desatualizado. Para fechar, a qualidade das imagens no Instagram é melhor, ponto. E esse é o meu trabalho, então eu quero que ele seja bom. Já teve público, eu gravei com a câmera frontal do Galaxy S20 Ultra, enviei para aprovação e depois eu subi através do iPhone, porque a câmera frontal do S20 Ultra é melhor e o aplicativo do iPhone mantém a resolução. Tudo isso começa a funcionar melhor conforme você vai entrando mais a fundo no ecossistema, relógio, iPad, MacBook e afins. Mas isso daí veio depois, tá? O Instagram, o banco e a facilidade de manter o celular foram os principais pontos. Com isso em mente, nós podemos começar a falar do iPhone 11 especificamente. Esse foi um modelo muito importante na evolução do iPhone, na minha opinião, porque aprimorou alguns pontos importantes perante o XR, que é extremamente parecido com ele. Para resumir, o iPhone 11 é um iPhone XR com mais lentes, com câmeras melhores, sensores melhores, uma melhor bateria e, por acaso, um desempenho também melhor. No geral, essas características podem ser pequenas para o público geral e não valem os quase mil reais que eram cobrados lá no ano de 2021. Mas com a diferença menor entre os dois aparelhos, que a gente está vendo agora em 2022, é fácil recomendar ir direto com o iPhone 11. Como o corpo é basicamente o mesmo e a tela também é igual, o primeiro ponto de diferença entre esses aparelhos é a presença de uma lente adicional. Essa segunda lente é uma ultra-wide e é extremamente prática para o dia a dia. Quando você está viajando, ela te permite capturar uma paisagem maior ou, se você está em casa e quer tirar uma foto do seu setup, por exemplo, dá para se distanciar pouco só escolhendo a segunda câmera. Então você senta ali, hum, não está dando. Você clica na câmera, ela abre e já te dá essa visão melhor. Em boa luz, essa lente é o suficiente. Ela tem um balanço de branco alinhado com a câmera principal, então a transição é tranquila e ocorre até mesmo em vídeo, outro ponto que me agradou bastante. Onde ela começa a sofrer um pouco é em ambientes um pouco mais complicados, onde você não consegue captar tanta luz assim. O iPhone 12 implementa o modo noturno nessa câmera ultra-wide e o iPhone 13 traz um sensor com abertura bem maior para solucionar justamente esse problema. Mas olha, como eu geralmente me posiciono bem em lugares claros, eu nunca tive problemas com essa câmera e não senti a necessidade de ir para o iPhone 12 ou 13 por conta disso. Até porque a câmera principal se manteve muito parecida nesses últimos anos. Os sensores melhoraram e blá blá blá, mas vamos ser bem sinceros, tá? A função que o iPhone 11 trouxe era um dos pontos que eu mais procurava. O Deep Fusion é um tipo de processamento de imagem que ocorre em média luz e que melhora os detalhes. Um exemplo muito utilizado pela empresa eram blusas de lã. Então, em ambientes bem iluminados, tudo fica muito parecido. Mas em média luz, dentro de casa, os detalhes que esse processamento trazem são bons. E apesar do sensor não mudar do 10R para o 11, essa nova função faz com que realmente existam diferenças entre esses modelos. Do 12 para o 13, nem tanto assim. Infelizmente, nós não temos o Deep Fusion na câmera frontal, mas ela evoluiu bastante do 10R para o 11 e também foi isso que me chamou a atenção. Foi entre essas duas gerações que finalmente saímos da câmera padrão de 7 megapixels para uma de 12 megapixels, que se manteve até agora. Esse aumento de resolução tornou possível a gravação em 4K e melhorou bastante o HDR desse sensor. Na boa, a diferença é grande e depois do 11, de novo, nenhum modelo melhorou tanto a câmera frontal quanto ele. Foram adicionados o modo noturno na câmera frontal e um processamento de imagem um pouco melhor, mas o salto de resolução foi bem importante. Ah, antes da gente continuar, se você está gostando do conteúdo e quer receber mais sobre Apple, sobre celular, sobre tecnologia, não esquece de se inscrever por aqui. É só clicar aqui embaixo, ativar o sininho, que pronto, você já consegue receber vídeos todos os dias de tecnologia. É muita coisa. Então, clica aí e bora continuar a falar sobre o iPhone 11. Então, sair do iPhone 11 para o 13 vai dar um salto em câmeras importante, mas que não é tão relevante quanto do XR para o 11, na minha opinião. O ponto onde eu realmente estou sentindo dificuldade e que vai me forçar a fazer essa troca é a questão da bateria. A linha iPhone 11, como um todo, recebeu um belo upgrade de capacidade total, se tornando a primeira geração que finalmente foi brigar com os topos de linha em tempo de tela. Até esse momento, todo mundo ficava zoando que quem tinha iPhone tinha que ficar na tomada. E era verdade. Com o iPhone 11 não foi diferente. O iPhone 11, apesar de não ter a capacidade total do 11 Pro Max, ele tem como lado bom e ruim contar com uma tela de resolução HD, que exige menos do processador e da bateria. Para vocês terem uma noção, ele conseguiu se manter melhor nesse quesito do que o iPhone 12, que passou para uma tela Full HD. A bateria é boa e ela durava mais de um dia na minha mão, até algumas vezes um dia e meio. Só que eu preciso admitir que depois de dois anos e quatro meses de uso, a saúde dela caiu para 84% e continua baixando, o que faz com que os 3.110 mAh virem menos de 2.500. Uma situação parecida com aquela que pessoas com iPhone 8 ou modelos mais antigos tinham realmente no dia a dia. Ele não está chegando no fim do dia comigo. Eu tenho que carregar alguma vez ali no jantar ou até mesmo no meio do dia. O iPhone 12 fez questão de reduzir a capacidade de bateria porque ele afirmou que era mais econômico, através de um processador de litografia menor. Mas vamos ser sinceros, não é bem assim e o iPhone 13 já veio bem mais gordinho para suprir essa necessidade. Por isso mesmo, eu esperei tanto para trocar o iPhone 11. A bateria dele era realmente bem legal, era a melhor bateria que a gente tinha nos últimos tempos. Isso é um ponto essencial para mim. E era um avanço tanto perante o XR quanto o XR. Então, o iPhone 11 é melhor em bateria que o XR, que o 12 e está aparelho agora com o 13. Então, é basicamente por bateria que eu estou trocando para o iPhone 13. A gente tem acesso aos aparelhos, eu vou fazer o upgrade para continuar trabalhando com ele, mas é principalmente por bateria, porque daria para ficar pelo menos mais um ou dois anos com o iPhone 11 sem problema algum, tanto de desempenho quanto de qualidade de câmeras. Então, acho que é até a hora de a gente falar exatamente do desempenho. Como é de praxe, todo ano o iPhone melhora perante o ano anterior. Isso é típico. Nesse último ano, no iPhone 13, esses valores foram um pouco menores, mas eles estão super bem. O 11, além de ter uma CPU e GPU melhor do que o XR, mudou de 3 para 4 GB de RAM, valor que continua sendo mantido até o modelo 13. E olha, eu não duvido nada que o iPhone 14 ou até mesmo o 15 ainda mantenham, nesse modelo mais básico, os 4 GB de RAM. Afinal, eu não sinto gargalos grandes em desempenho. O problema mesmo fica para abrir muita coisa junto. Vira e mexe, eu abro um aplicativo, vou olhar uma coisa e quando eu volto, ele já precisa ser recarregado. Isso é bem típico do iOS e eu tenho problemas também no meu tablet e o Clayton tem também no modelo Pro e modelos com mais memória RAM. Então, assim, é um problema que não parece ser resolvido nos próximos tempos dentro do iOS e que também não deixa você travar alguns aplicativos para não serem fechados, como acontece no Android. Para fechar, eu acho que vale comentar que eu basicamente não ligo da tela CHD ou 60 Hz. Eu joguei muito LOL Wild Rift e fui feliz com esse celular aqui, mesmo testando outros celulares que são bem melhores no quesito tela. 120 Hz você só passa a gostar quando você vê um do lado do outro e a qualidade dessa tela é suficiente para a maioria. A minha versão também é de 256 GB, é uma característica essencial para mim, porque eu gravo muita coisa, mas que encarece bem o produto. 64 GB é horrível, não comprem, assim, você vai ficar sem espaço no dia que você comprar ele, mas 128 GB já funciona bem para a maioria das pessoas. Então, eu recomendo investir um pouquinho mais para ter mais tranquilidade. A qualidade da ligação é boa, é algo que você percebe usando mais tempo e também é algo que a gente esquece de falar em reviews mais rápidos. E eu acho também gostoso poder achar uma capinha fácil para ele. Então, eu acho que eu peguei umas 5 capinhas nesses últimos anos e eu estou com dó de ter que pegar outras para o próximo celular e largar essas daqui. Ele tem um som legal, tem IP68 contra o IP67 do XR e, claro, a entrada de cabo Lightning, que é um saco dentro de um mundo que já avançou todo para o USB-C, mas que é a única opção por enquanto. Vale só lembrar que os modelos mais atuais do iPhone 11, eles não vêm com carregador na caixa nem fone de ouvido, apenas um cabo Lightning para o USB-C. Então, pode colocar aí mais um gasto na sua planilha. Bem, como vocês devem ter percebido, o iPhone 11 ainda é uma boa opção em 2022 e um avanço considerável com relação ao iPhone XR, se você se importa com câmeras e bateria. Está mais fácil recomendar o 11 porque o XR está caro, se aproximando do modelo analisado. E olha, fica difícil recomendar o 12 ou o 13 porque a adição de tela Full HD e modo noturno em todas as câmeras é legal, mas não vale o gasto adicional. Como sempre, pegar um iPhone de duas gerações atrás continua sendo uma opção custo-benefício dentro do ecossistema, já que R$4.000 por um modelo de 64GB está bem complicado. A minha única dica é tomar cuidado com aparelhos usados, já que a partir dessa época, tal como o meu modelo, as baterias deles já podem estar um pouco piores. Se você gostou de qualquer coisa que eu falei aqui, de qualquer modelo, como eu já comentei, tem uns links na descrição, não esquece de usar o comparador de escolha segura e claro, se inscrever por aqui para receber mais conteúdo como esse. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais meus amigos, tchau!